Careces e declarações de amor Que testemunham o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Vou sair de ver agora, vou voltar a viver sem você Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem sol Vou sair de ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, amor, eu não te esqueço Só sigo em casa, no trabalho meu Dia em torno, só de você Eu estou apaixonada, vou te esquecer Vou sair de ver agora, vou voltar a viver sem você Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem sol Vou sair de ver agora, vou voltar a viver sem você Nada tem graça, tem mim, fico perdida Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem sol Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem sol Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem sol Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem graça Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem graça Minha vida é vazia, sem graça, todo mundo e sem graça Minha vida é vazia, todo mundo e sem graça, todo mundo e sem graça